Quem conversa com a gente agora também é o deputado Kim Kataguiri, já tá na linha. Boa tarde, Kim. Bem-vindo aqui ao nosso plantão especial. Kim, aconteceram já muitas mudanças no governo, né, desde que o governo Bolsonaro foi eleito e está em exercício, né. Muitos profissionais políticos foram trocados, substituídos, demitidos. Enfim, a partir de agora, mais do que nunca, a gente começa a acompanhar um governo Bolsonaro praticamente todo novo, muito diferente do que foi eleito. Não existe mais governo Bolsonaro. Agora, a partir da demissão do ministro Sérgio Moro, o que a gente vê é um derretimento completo do discurso da base que elegeu o governo de Jair Bolsonaro. Não dá mais para a militância bolsonarista utilizar a mesma estratégia que utilizou com o Bebiano, com o Mandetta, com o Janaína Pascoal, ou mesmo com o Movimento Brasil Livre, de tentar colocar a pecha de comunista em Sérgio Moro. O Sérgio Moro é maior do que Jair Bolsonaro, tem mais popularidade, tem mais apoio na população e na direita. E perder a base de direita para Jair Bolsonaro é fatal. O que significa, na minha opinião, uma perda completa de governabilidade, de militância, de defesa nas redes. As redes até agora tinham sido o principal fator de sustentação do governo Bolsonaro. E agora o que se vê é um ataque da própria base bolsonarista e com muita razão, inclusive da minha parte também, uma crítica muito dura ao presidente Jair Bolsonaro, porque foi como o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, disse. Nem no governo do PT a gente viu tamanha interferência na Polícia Federal. Não são palavras minhas, palavras do ex-ministro Sérgio Moro. O que é extremamente grave, num governo que se elegeu com discurso de combate à corrupção. Você já tem já a marca, de algum tempo, o ministro do Turismo acusado de utilizar candidaturas laranjas para se eleger. Você tem também o filho do presidente da República, senador da República, com a acusação de ser chefe de quadrilha nas costas. É um momento extremamente grave e que escancara que Jair Bolsonaro não está preocupado com o país, não está preocupado com a população, mas sim com o seu próprio projeto de poder em blindar os seus filhos e agora os seus mais novos aliados do centrão, parlamentares aí que reúnem o que há de pior na política brasileira, que há de mais fisiológico, que há de mais corrupto. Infelizmente, uma oportunidade que a direita tinha de acender o poder e de mostrar a prática de uma administração proba, a prática de uma administração que combate a corrupção, que promove o liberalismo econômico, que traz segurança jurídica, perdemos uma oportunidade histórica de ter efetivamente um governo que represente os valores liberais e conservadores. Bolsonaro se perdeu, uma vez ascendendo ao poder, pensou estar, superdimensionou a sua própria popularidade nesse atrito com o ministro Sérgio Moro e agora, na minha opinião, vai assistir ao seu governo Rui, porque nenhum militante, pensador, formador de opinião de direita vai continuar apoiando essa insensatez chamada governo Bolsonaro. Paulo Matias, também com a gente, Paulo. O Kim, bom dia. Você acha que o próximo a cair agora será o ministro Paulo Guedes? Você acha que o ministro Paulo Guedes se sustenta no cargo por quanto tempo? E uma segunda pergunta para você é o seguinte, como é que está no Congresso Nacional essa questão de impeachment? Vocês veem crimes de responsabilidade no que foi feito e quando serão apresentados os pedidos de impeachment? Olha, eu não vejo sustentação para a permanência do ministro Paulo Guedes. Ele já vem sendo escanteado há algum tempo. O Bolsonaro mina o poder de Paulo Guedes, assim como vinha minando o poder do ministro Sérgio Moro. Vale lembrar que há não muito tempo você teve duas afrontas muito graves à política de independência que até então vigia no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. A primeira foi a sanção do juiz de garantias, uma emenda do deputado Marcelo Freixo. Um posicionamento completamente contraditório em relação ao discurso do presidente da República, que sempre foi mais duro na segurança pública, mais punitivista. E sancionar uma medida como juiz de garantias parecia mais uma manobra para tentar anular todo o processo do seu filho, Flávio Bolsonaro, envolvendo também seu ex-assessor, Queiroz. E também o estudo para recriar o Ministério da Segurança Pública e tirar a segurança pública do guarda-chuva do Ministério do Moro. Do mesmo modo, a gente vê uma fritura também por parte do Bolsonaro em cima de Paulo Guedes. O lançamento do Plano ProBrasil é um dos maiores símbolos disso. Nos bastidores, o que o ministro Paulo Guedes diz é o seguinte, a Dilma voltou. É o programa, é o PAC, é o Programa de Aceleração de Crescimento, versão bolsonarista, versão militarista. O Bolsonaro querendo voltar com a política fracassada de economia da ditadura militar, que resultou no período de maior criação de estatais, de aumento de dívida pública e de hiperinflação, ele querendo voltar com isso agora. Ele querendo culpar o ministro Paulo Guedes pelo mau desempenho da economia nesses meses, que a gente sabe que é causado pela pandemia, não é causado por governo nenhum, nem por política liberal ou antiliberal nenhuma. É ele tentando desesperadamente tomar uma medida anticíclica, comandada pelo general Braga Neto, o ministro da Casa Civil, que vai completamente de encontro ao que prega o liberalismo da Escola de Chicago do ministro Paulo Guedes. Então eu não tenho dúvidas de que a situação do ministro Paulo Guedes é insustentável, deve sim ele mesmo tomar a iniciativa de pedir demissão nos próximos dias ou nas próximas semanas, na minha avaliação pessoal. Em relação ao clima no Congresso Nacional, é um clima muito ruim, a única vez em que a gente viu o MDB recusando cargos foi no final do segundo mandato do governo Dilma, a gente sabe bem o que aconteceu depois disso. Quando chega num momento em que parlamentares que se elegem com emendas, com cargos, inaugurando creche, pavimentando ruas, inaugurando escolas, hospitais, quando chega no ponto desses parlamentares que se elegem com base em trabalhos regionais, de prefeituras, etc., recusarem cargos do governo federal, é porque a credibilidade do governo no Congresso Nacional chegou realmente num ponto insustentável. Ainda não participei de nenhuma conversa dentro do Congresso que tenha falado em impeachment, que tenha falado em análise de crime de responsabilidade, mas a situação política, tirando essa avaliação de crime de responsabilidade, de uma possível apresentação de denúncia do impeachment, a avaliação dentro do Congresso Nacional, principalmente dentro da base do governo Bolsonaro, é de que não tem mais sustentação política para aprovar nenhum projeto dentro do governo Bolsonaro. Perfeito. A gente conversou aqui com o deputado federal do DEM, Kim Kataguiri, no nosso plantão especial. Obrigada pelas informações, pelos comentários, Kim. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Você está feita de semana. Valeu.